E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de traço aqui, galera, a mais um vídeo do canal, mano, e mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Robrócolis, mano, e hoje, galera, estamos aqui na minha conta, Rogério Beteiro Race, porque, galera, eu tenho aqui 4 códigos de 50 gemas, que vão dar o total de 200 gemas aí pra vocês, aqui no All Star Story Defense, que veio junto com a nova atualização. Então, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, vamos pegar essas gemas, vamos gastar nas lojas e depois a gente vai lá e joga uma partida, beleza? Então vamos lá, galera, vou deixar tudo na descrição, como vocês... Descrição ou não, nos comentários fixados, como vocês sabem, galera, ó, vamos deixar aqui, beleza, ó, mais um, boa, aí, mano, agora a gente tá com 300 gemas ali, ó, certeira, 300 gemas, e vamos abrir algumas, galera, vamos lá, espero que eu pegue um outro, começamos muito bem, velho, que que é isso, beleza, ó, mais um, velho, que... Nossa, a gente tá bem, é, ah, agora veio o rarozinho, 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 ah, 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 beleza, mais um raro... Vamos lá, mano, quero pegar, quero pegar outro... Ah, mano, o Luffy, beleza, última chance, galera, que... Como assim, ah, acabou o espaço? Sério isso? Calma aí, calma aí, calma aí, vamos pegar as DD Tasks, primeiro... Ah, o que que a gente pode mandar fora aqui, velho, vamos mandar fora... Isso aqui, cai fora, 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 cai fora... Ah, cai fora... E delete, mano, vamos deletar tudo aqui, beleza, tá aqui, vamos lá, galera, vamos aqui, conseguir abrir mais dois... Uh, mais um, velho, que que é isso, três? Tá, vamos lá, pega, aí vem o mega raro... Não, aí eu também tava muito iludido, né, mano? Mano, eu peguei três, tá ligado? Três, se eu clicar em Involved... Mano, pior que eu posso fazer em Involved, hein, se eu juntar dois de cada, eu consigo fazer em Involved... Da hora, né, velho? Tá, beleza, vamos montar um deckzão aqui, mano, pra gente fazer, vamos lá, equipar aqui nossos deckszão... Ahn, ele... e a gente colocou o máximo? Colocamos o máximo, galera, então vamos jogar uma partidona, velho, aqui de All Stars, então, mano, vamos que vamos... E eu vou no Story Mode mesmo, eu vou no primeiro Story Mode, porque vai dar bom, velho, vai dar bom, velho, vai dar bom, vai dar bom, vai dar muito bom... Lá vem, vamos vir aqui, vamos lá, velho, vamos entrar na partida... E a gente já volta, então, já volto... E um aviso que eu deixo bem claro aqui, galera, é o seguinte, mano, se você estiver tentando usar o código e não esteja funcionando, talvez esteja inválido, beleza? Então, pode acontecer isso, mas se você estiver vendo esse vídeo ontem, pouco tempo depois que ele saiu, provavelmente ele vai estar funcionando... Mas se você está vendo depois de muito tempo, mano, verifica aí, porque talvez não está funcionando... Vamos ver isso aqui, mano, porque eu ainda não testei ele, tá? Eu quero testar ele e... Mano, três tropas, são três tropas muito boas, vamos ver, velho, vamos ver qual é a dele... Beleza, e se ele for bem, a gente consegue alternar e ir trocando, tá ligado? Mas ele dá muito pouco dano, velho, o que que é isso? Tá, é 30 o Allen Sodier, né? Beleza, vamos ver qual que é a dele... Vamos lá... Ah, tá com a faquinha, qual foi, qual foi, velho? Qual foi, velho? O que que é isso, maluco? E ela tá a cada dois segundos, mano, isso é bom, é muito bom... Mas eu acho que eu vou ter que colocar outra tropa, hein, mano? Vocês não acham? Vocês acham, né, mano? Vocês estão ligados... Se você tiver a opção de skip, eu vou dar skip, velho, porque... É isso aí, mano, é isso aí... Tá, vamos colocar aqui mais uma tropinha... Aqui, ó... Boa, agora ele ataca... Oh, maneiro, mano... Isso daqui é bom, porque agora ele ataca tanto indo, tanto voltando, velho... Ou seja, é um duplo dano... Aí vamos ter que dar um upgrade nesse Naruto, hein? Nesse Narutão da Massa... Vamos que vamos, velho... Bora que bora... Vamos que vamos, velho... Aí, boa, galerão... Aí, boa, mano, boa... Tamo bem, velho... Ô, louco, ele dá mais 10 de dano, velho... Que que é isso? Maneiro, velho... Tá, bora, bora, bora... Rápido, rápido, rápido... Rápido... Tô mostrando a Wave 3, mano... Que que é isso? Tá, a gente tá matando tudo na porta... Isso é bom, mano... Isso é muito bom... Tá, agora ele vai atacar... A menos... Nossa, mano... Ele ataca a cada 3 segundos... Ele atacando a cada 2.5... Vai dar uma diferença gigantesca... Beleza... Bora, bora pra cima... Bora pra cima... Bora pra cima, garotão... Vamos que vamos... Eita, vai passar... Vai passar... Não... Boa, mano... Agora ele tá atacando um pouco mais rápido... Se passar também não tem problema nenhum, né? Tá bom, mas não vai passar... Não vai passar, mano... Porque tem eu aqui, time... Vem que tem, mano... Vem que aqui tem representação... Tá ligado? Tá, vamos lá, galera... Foco, né? Foco... A gente tem que ter foco, velho... Foco, mano... Se a gente não tiver foco... Não teremos foco na focância... Pior que a gente tá meio fraco, mano... Vou colocar um Goku aqui... Super Saiyajin... Porque ele vai dar 38 de dano... Então ele vai dar muito bom pra fazer esse apoio, velho... Muito, muito importante, velho... Vamos lá... Vai, Goku... Nossa, mano... A cada 10 segundos também é judiar, hein... É judiar da pessoa, velho... A cada 10 segundos... Mas tá bom, mano... Acho que a gente consegue passar assim tranquilamente, velho... Tranquilamente a gente passa... Ou não... Ou será que não... Vamos aqui dar um upgrade no Goku... Porque daí, mano... Vai ficar muito mais fácil... Calma, calma, calma... Segura a onda... Segura a onda, meu parceiro... Mas 10 de dano vai ser muito importante, velho... Nice... O Goku dá 44... Beleza... Ele vai atacar a cada 2 segundos... E daí vai ser muito útil, velho... Agora a gente precisa da grana, mano... Esse é o problema... A gente precisa da granita... Da grana, mano... Cadê? Cadê a grana? Cadê? Cadê? Cadê a grana? Cadê o Bop? Cadê o Bop? Ai... Cadê o Bop? Tá bom, beleza? Mano... Vai dar ruim isso, hein... É... Retira o que eu disse... Não são tropas muito boas, tá? Tô passando apuros, mano... Na primeira fase... Meu amigo... Meu amigo... Tá, mano... Isso aqui não tá muito confiante, não, hein... Vou ser sincero com vocês... É só opar o Goku, mano... Que vai dar certo... Agora que ele tá... Ô, louco, mano... Agora ele vai dar muito mais... Nossa, mano... Confia, confia... Confia... Aí, ocupa o Naruto, mano... O Naruto não é o Goku, velho... Ai, meu Deus do céu... Agora vai dar bom, mano... Vai dar bom... Olha isso... Na próxima ele vai ter menos 2 de tempo de ataque... Isso aí é muito bom... Porque aí a gente consegue dar muito mais dano... Principalmente o Goku, que dá muito dano, velho... E ele é só 800, mano... Então isso daí vai dar bom... Vamos dar... Já pular a próxima wave... Já... Ô, louco... Agora ele pega quase todo o mapa, velho... Agora fica o dilema, né... Pegar o Goku... Ou... O Killer, mano... Mas eu acho que eu vou pegar o Killer... Pra ver como ele é level máximo... Já que eu não sei ainda... É porque eu também tenho o Goku na minha conta, mano... Tá ligado? Não é à toa que eu acho que eu consigo evoluir ele pra próxima transformação... Meu amigo... Meu amigo... Bora, mano... Bora... Rápido... Rápido... Máximo... Olha... Que... Ih... Muito apelão... Muito apelão... Nunca critiquei... Nunca critiquei... Aí, mano... Olha isso... Como tá apelão... E o Naruto tá aqui, mano... Tururu... Tururu... Não vou evoluir ele agora, mano... Acho que eu não tenho nem necessidade... Acho que a gente vai zerar... Sem precisar upar ele, velho... Pro próximo level... Maneiro, velho... Vai dar bom, velho... Vai dar muito bom... Tá... Agora a gente precisa ter calma, mano... Por quê? Talvez... A gente não consiga se dar bem... Mas talvez só, mano... Agora a gente tem que upar... Com todas as nossas energias, velho... Mas, tipo assim... Aqui é muita... Pouca enrolação... Então... Aqui, mano... Tamo quase acabando, tá ligado? É isso aí, mano... É isso aí... Agora é só focar em upar, velho... Quer dizer... Já temos dois upados... Então... Agora eu só acho que eu só vou focar em colocar mais um Gokuzão... Só pra garantir, mano... Porque daí ele vai garantir o resultado pra nós... Você tá ligado, ó... Aqui, ó... Bem na ponta... Boa... Agora tá bom, mano... Agora eu quero ver... Goku Super Saiyan 2... É isso mesmo? É isso mesmo? Que... Que... Beleza, mano... Ah... Quer saber, mano... Quando a gente tiver com um pouquinho mais de caminhada... Porque agora vai ser só basicamente o volume desse Goku aqui... E eu já volto... Então eu já volto... É, galera... Pelo visto, a gente vai perder, mano... Olha isso... Que... Mano, a gente vai perder, velho... Não, velho... A gente vai perder... Não, 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 não... Não dá pra acreditar nisso... A gente vai perder, mano... Não, não, não... Não, não... Povor, não... Não, não... Tranquilo... Mano, o que é isso, velho? Perdemos... 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 Já era... Já era, mano... Já era... Perdemos... Nossa, mano, já era muito, velho Perdemos na última wave É isso aí Ah, mano, o que que é isso? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui, mano Muito obrigado a quem assistiu até o final Valeu, até mais e tchau, falou, fui Errou